Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Alguns sinônimos para a generosidade, nobreza, grandeza, dignidade, bondade, benevolência, beneficência, humanidade e compaixão. Feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno, também é sinal de abundância, de algo em grande quantidade. Simone de Beauvoir disse, esta é o que considero a verdadeira generosidade. Você dá tudo de si e ainda sente como se nada lhe tivesse custado. Para ser verdadeiramente generoso, é preciso desenvolver a sensibilidade, para perceber o que de fato as outras pessoas estão precisando. E isso só a vida, através das experiências, podem nos ensinar. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Porque dando o seu tempo, você estará dando uma parte da sua vida que nunca mais vai voltar. A nossa simpatia, a nossa presença e um coração aberto ao outro. Destemido quando os outros precisam de nós. A verdadeira generosidade nasce do coração e no coração de quem é capaz de olhar o próximo sem nenhum julgamento. Difícil, mas conseguimos. Despreocupados em conjugar o verbo ter, ter algo, ter razão, ter alguém. Pois nossas preocupações, quando somos generosos, serão as de oferecer a gentileza, a amizade, a companhia e a compreensão. Na linha desse pensamento, se todos os seres humanos fossem generosos e doassem parte dos seus recursos materiais ou abstratos, o mundo seria um lugar bem melhor. Não vamos conseguir uma boa colheita se não plantarmos as sementes. As sementes para a prosperidade são a generosidade e a doação. A verdadeira generosidade e doação. Portanto, se alguém quer ser bem-sucedido e espera que as coisas aconteçam de maneira que queremos que elas aconteçam, é preciso criar as causas e condições para isso. E a generosidade, saibam, é o melhor e único começo disso tudo. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade. Quem disse isso foi Dalai Lama. E não se esqueçam de que, sendo generoso com você e sua existência, saberá ser com os demais. Um beijo da Liz.